Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Dolphin Games, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo de escola de dragões aí no canal E antes de mais nada galera, eu peço a vocês encarecidamente para deixar aquele like boladão e compartilhar esse vídeo com seus amigos E você que é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva galera, não basta só se inscrever, tem que marcar o sininho para receber todas as notificações E eu gostaria que vocês que são inscritos verificassem se vocês estão com o sininho marcado galera Porque tem muita gente que reclama que não está recebendo os vídeos Então também peço a vocês para me seguirem no Twitter, quem tiver Twitter me segue no Twitter galera E gostaria de convidar vocês para participar da família da anarquia do Discord, tá? Então é isso, vamos dar continuidade, vamos visitar a ilha hoje galera, vamos dar uma olhada aqui na ilha do Dragon Island Ali é onde tem o Morte Verde, o Death in Green, é isso mesmo, aquele Morte Verde, boladão Então vamos dar uma olhada lá, vamos ver como é que é essa ilha boladona Pronto galera, chegamos aqui, já estamos de cara com a Valka, tá aqui ó A Valka tá com a sua Toca Ninja Galera, quando vem pra cá, o que que acontece? Aqui, nessa ilha, quase não tem oxigênio por causa do cheiro de... Como é que se fala? Enxofre galera, tem muito enxofre aqui, porque essa ilha aqui, ela é boladona Olha só, já temos aqui O que é isso aqui? É uma pessoa, primeira vez que eu esbarro com uma pessoa assim cara, que legal Então, essa aqui galera, é a ilha do Morte Verde, né? Anarix, Anique, Anique Silva, seja bem-vinda da anarquia Muito feliz galera, a galera vai se inscrevendo aí, eu fico muito feliz Então galera, tá vendo, essa aqui é a parte de folha da ilha Tem duas entradas, se eu não me engano, na ilha Uma entrada é aqui, vem aqui ó E entra dentro da ilha Esperar carregar agora Pronto galera, chegamos aqui, estamos dentro da ilha Dentro do vulcão, né? E aqui galera, olha aquilo ali Olha isso galera Cadê? Cadê ele? Calma aí, a gente tá sem ângulo Eu acho que ele não tá aqui, cara Eu tô falando isso, mas eu acho que ele não tá aqui O Morte Verde, cara Era pra ele tá aqui, não sei se vocês já acompanharam meus vídeos Ele geralmente fica por aqui, cara Cadê ele? Dessa vez ele não tá aqui, que maldito Safadinho Ele fica aqui, ele ficava aqui deitado, cara Tá, tem uma... Eita, saí da ilha Eu acho que eu tô na parte errada da ilha, será? Pode ser que eu esteja na parte errada da ilha Ah, tem outro... É o mesmo que tava aqui Bem, vamos pra outra parte da ilha galera Vamos ver se a gente consegue na outra entrada dar uma olhada aqui Ver se a gente consegue encontrar o Morte Verde, galera Aqui a gente já veio O que que é isso aqui? Olha, isso aqui é um esqueleto, cara De um dragão, ó Olha o tamanho desse dragão aqui Esse aqui é um Morte Verde Morto Esqueleto de um Morte Verde Morto, ó E tem uma entrada aqui, logo aqui, ó Olha como é que esse esqueleto bola dá um Tem uma entrada aqui, que eu sei que tem Vamos lá Por que não entra? Tomara que essa entrada aqui dê pra ver O Morte Verde, galera Eu vou ficar muito chateado se ele não estiver aqui hoje Cadê? Eu acho que ele não tá aqui Acredita nisso? Ele não tá aqui O Morte Verde não tá aqui E eu saí Já tô na outra entrada Essas entradas aqui Tem umas entradas que os... Como é que se fala? Os... É, Morte Murmurante Não É, Morte Murmurante O Espírito da Morte Tanto faz É... Eles fizeram uma entrada aqui Tem um baú aqui em cima Eles fizeram uma entrada Aonde Eu teria que fugir Né? No... Quando você vem pra cá Fazer a missão aqui Você foge por essa entrada deles E aqui é... Quase cadê a entrada do vulcão? A parte que o Morte Murmurante desce Morte Murmurante Ó A Morte do Morte Verde desce, né? Ele desce por aqui Vamos descendo Não tem mais nada Vai chegar no fim Ele não desce mais do que isso Acho que ele não desce mais do que isso, não Até que tá descendo Tá descendo devagarzinho Mas tá descendo Oi, pressupia Acho que ele não desce mais do que isso, não E também não tem nada ali, né? Parece que eu desci pra cá Mas não desci nada Já me trollou Então, essa aqui, galera É a Ilha do Morte É... Como é que é o nome? Da Ilha... Dragon Island É a Ilha do Dragon Island Não tem quase nada aqui Tem algumas estátuas Tem uma cena nessa parte aqui Que você... Tá no barco Aí aparece o Morte... Morte Verde, né? Green Death Morte parece o Green Death Acho que é por aqui mesmo Você vai lutar com o Green Death Tem uma nuvem aqui, ó Uma nuvem boladona E aqui você tem que... Pra você chegar aqui Você tem que fazer a missão Que é... Da Reining Gate Ali foi a pior missão que eu fiz, galera Foi uma das piores missões que eu já fiz Então, vamos voltar pra Berk aqui Já não tem quase nada aqui pra fazer Vamos voltar pra Berk Vamos lutar lá com... A tática do Dago Tem uma missão lá pra Berk Pra gente poder concluir Então, eu acho que agora vai ser mais complicado Porque... A gente vai jogar com... Com o Dago ajudando a gente Calma aí A gente vai jogar com o Dago ajudando a gente E... Com certeza vai ter mais inimigos pra gente matar Mas a gente vai conseguir, galera Com certeza a gente vai conseguir E vamos dar um play aqui E GG Esperar carregar Pronto, galera Voltamos aqui Estamos com... Ué, pensei que a gente ia jogar com o Dago Mas a gente tá jogando com a Street Ah, a gente vai lutar contra o Dago Que doideira Dessa vez a gente vai lutar contra o Dago Então, já tem dois sentinelas aqui Eu não sei se a gente matando o Dago de cara Já finaliza, né? O jogo Vamos ver Vamos mandar a Tempestade daqui Um tiro boladão aqui A baforada de fogo dela Toma aí Vamos dar logo os melhores ataques que a gente tem Pra finalizar logo isso GG Aqui só tem mais um Então, vamos mandar ela dar o ataque boladão dela aqui também Beleza Nossa, quase matamos Deu 200 de dano, galera Que roubo Toma aí Não morreu Vai morrer agora Vai morrer agora Toma aí, rapaz Machado do dragão Morreu Morreu Beleza Então, vamos focar nesse cara aqui Foca em mim Toma aí Vim pra cá Ah, não consegue, né? Não consegue, né, Moisés? Toma aí Então Vamos dar aqui, ó Não consegue atacar nada Não consigo fazer nada Beleza Da velocidade Então Vamos lá É de turno Vamos deixar a A tempestade cuidar Desse cara aqui em cima Vamos fazer com que ela venha pra cá Agora a gente vai fazer ela atacar aqui Toma aí Vamos deixar ela cuidar desse cara aqui em cima Enquanto Ou melhor Vamos vir pra cá E você também Vem pra cá Enquanto isso Eu dou cura a você GG Porque a gente vai lutar contra o ataque triplo E o dagu Beleza Sacou a gente aqui Agora ficou mais fácil Agora a gente vem pra cá Encercar ele Toma aí, ó Machadada na cabeça Beleza 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 A astriz também Machadada na cabeça dele Daqui também E a tempestade Ataque boladão Dela aqui, ó Juntamos eles Beleza Assim foi mais fácil do que eu imaginava A tempestade vai mandar ela vir pra cá Vem pra cá logo Beleza Agora a vez deles Vem pra cá A astrid Vem pra cá Eu Já ia falar Sou duço Mas sou eu Vamos lá Cadê? Eles não andam não Eles vão esperar a gente chegar lá É isso mesmo Fazer uma linha aqui, ó De frente Eu acho que a tempestade ataca já o ataque triplo, hein Toma aí Vamos já começar dando um primeiro ataque aqui Ataque triplo Toma na cabeça Agora sou eu Machadão Boladão Não consigo atacar Não consigo movimentar Ah, porque bloqueou o caminho Não tem problema não Então A gente dá escudo Não pode dar escudo Caramba Você astrid Vamos lá Dá Missão de moral pra lá Grito do urro de vikings É Vamos lá End de turno Agora a vez do Dago E a Olha isso Agora esse maldito ataca E acertou Nossa senhora Véi Ai Tá, vem Vem aqui pra trás Tempestade Vem pra cá E ataca aí o Dago Já vai morrer mesmo Beleza Toma aí Agora Toma aqui Segura esse machadão boladão aí Cara, não esquiva Não esquiva Não esquiva VG Toma aí Ataque boladão aqui Pronto Esse já foi Agora Ela vai morrer A tempestade vai morrer Tá com pouca sangue 33 de vida De vida Beleza Tomara que morreu A gente pode Ah A gente pode Ressuscitar Ela Calma aí Ressuscita Beleza Então A tempestade Agora tem A astrise Tem aquele ataque Boladão Dela Calma aí Quero vir pra cá E acertar Você Assim que ele Deu ataque normal Idiota Não tem problema não Vamos lá A tempestade Ué Não consigo atacar nada Com a tempestade Ah Porque ela levantou Agora Sou luz Também não Então vamos lá Finalizar o turno Só focou Na astrise Ainda bem Que ela astride Bastante de vida Ah Agora GG Vamos aqui Machadada Na cabeça Ei Agora Não é lá Aquele Baixado Boladão De 600 De dano Que você dá É nóis Finalizamos Aqui Vamos abrir Aqui Nossa Senhora Só no chutrômetro Acertamos um Uou Acertamos um Aí sim Vamos lá Aqui a gente ganha gema Aqui a gente ganha gema Nossa Cinco de gold Que miséria Ai Droga Podia acertar mais um Nossa senhora Tá bom Conseguimos Pelo menos um Né galera Né galera Beleza Finalizamos Aqui Essa parte Aqui do Tutorial Tutorial Não Da missão Da quest Que era Lutar Aqui Vamos ver O que ele está Falando Beleza Agora a gente tem que falar Com o soluço Nossa Dá sempre um lag Quando a gente tenta Conectar de novo Vamos lá Falar com o soluço Galera Para poder Liberar Mais uma missão Peraí Vamos falar Mando o soluço Aqui Os soluços Que são dois Eita Cliquei no meu personagem Beleza Tá falando Mandando a gente Falar com o Valka Galera Só que isso vai ficar Para um próximo Vídeo Galera Então é isso Pessoal Esse vídeo Vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa eu gostei Comenta aí Favorita o teu vídeo Lembrando para a galera Que está chegando agora Que é nova no canal Que ainda não é inscrito Se inscreva Galera Não basta só se inscrever Tem que marcar o sininho Para poder receber Todas as notificações E você que já é inscrito Confere aí Se você está com o sininho Marcado Tem muita gente Reclamando que não está Recebendo as notificações De vídeo Galera Gostaria de convidar Todo mundo Que gosta do canal A participar Da família Da Unarquia No Discord Venha fazer parte Da Unarquia No Discord Lá você vai conhecer Novas pessoas Pessoas maneiras Pessoas legais Fazer novos amigos E amigas Então é isso Até o próximo vídeo Um forte abraço E tchau